Então, a primeira parte da resposta à sua pergunta é que essas startups conseguiram resolver problemas gigantes criando modelos de negócio que fazem com que essas startups possam ser, quem sabe, num intervalo de tempo muito curto, globais, porque são problemas que são percebidos em vários lugares do planeta. E aí, a segunda parte da sua pergunta, ela trata da razão pela qual nós temos tão poucos unicórnios do Brasil. Essa parte da resposta é mais tranquila, porque, na verdade, isso é um processo evolutivo. Se a gente analisar o ecossistema de inovação de lugares mais avançados, como o Vale do Silício, como o Israel, por exemplo, são locais em que há décadas as startups estão sendo criadas, são locais em que há décadas existe uma aposta no setor de empresas de tecnologia que sejam verdadeiramente inovadoras e isso faz com que o estágio de maturidade desses ecossistemas faça com que mais empresas possam surgir.